Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o cagador de carapaça estriada pode viver entre 40 a 60 anos em estado selvagem e encontros nesta área protegida? É uma tartaruga de água doce, preta, cinzenta ou castanhada, com riscas e manchas amarelas, tanto na carapaça como na cabeça, patas e calga. Gostam de viver em habitats de água doce, com água parada ou com pouca corrente. É uma espécie que está em perigo de extinção, devido à destruição do seu habitat e também pela introdução de espécies exóticas. E tu, já sabias que este cagador pode ter uma vida tão longa? Gostam de morte. Capac tecnologia. Fogo dizinção do meu. Bola de soldados. ChamAMELA. Gostam de 24 0-15. Sim. Bola de soldados.